Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. É, pessoal, descobrindo cada vez mais pérolas, mais mensagens subliminares que estão nos passando sobre a farsa das viagens espaciais. No meu vídeo 190, eu mostrei que Trump deu claras mensagens subliminares de que não acredita na farsa do suposto espaço sideral. Esse vídeo, o link está aí na descrição, e todos os links que eu mostrar aqui estão aí na descrição do vídeo, tá? Então, tem outros vídeos que eu também fiz sobre o assunto. O Obama falou que o sol viaja por cima deste lugar em um evento público. Tem esse vídeo 184 também, o vídeo 185 e o vídeo 180. Os vídeos, os links estão na descrição. Mais uma pérola. Eu fui procurar o vídeo original da entrevista do Trump com os atores nautas da ISS. Então, eu achei o vídeo inteiro, original, porque no meu vídeo 190, eu estava analisando um vídeo de um terraplanista, do Astronaut, igual vocês viram, vocês devem ter visto na descrição do vídeo, lá no meu vídeo 190. Então, o vídeo original é esse aqui, é um cara que Michael Mackinti, publicado em 2017, esse vídeo tem 18 minutos, mas a gente vai analisar só alguns pequenos trechos de alguns segundos aqui, né? Então, primeiramente, nós vamos... Eu vou mostrar aquela parte do cheating, né? Ou do cheat, que até uma pessoa aqui, ó, ela pegou aqui, ó. Alguém percebeu que nos 17 minutos, o Trump disse, Então, vamos lá, neste minuto aqui, para rever, né? Porque já está no meu vídeo 190. Então, vamos ver de novo aqui, dessa vez, no vídeo original, tá? Bom, vocês viram, né? Ele falou, Vamos ver só mais uma vez aqui, tá? Bom, então, O que eu já tinha mostrado, né? Ele falou, What an amazing cheat thing that have you done, né? Então, talvez, Trump quis dizer, What an amazing cheat, trapaça, ou What an amazing cheat, merda, né? Amazing thing, grande coisa, não seria adequado, mas seria melhor usar amazing achievement, ou outra palavra mais séria. Mas agora eu achei uma pérola ainda maior, pessoal. Essa vai ser sensacional. Então, vamos lá no vídeo. Aqui nos comentários, eu ouvi que o seguinte, um cara que achou o seguinte, o ator Nalda disse, disse assim, Eu estou falando com o presidente, enquanto eu estou pendurado numa parede, né? Aí ele falou, Mas como é que é? Como ele pode ficar pendurado na parede, se lá ele não tem peso, ele está suspenso, ele não tem peso, porque lá não tem gravidade, né? Então, alguém aqui insistiu, falou assim, É porque a TV do Trump, ela é a TV que está pendurada na parede. Então, o ator Nalda que estaria lá, supostamente na ISS, ele sabe que a TV do Trump está pendurada numa parede, que não está pendurada na parede, ela está suspensa aqui, ela está em cima de uma mesa, né? Então, aqui um, talvez um globaloid, falou assim, É a TV que está pendurada em uma parede, ele sabe disso, mas a TV não está pendurada, mesmo se tivesse, né? A gente sabe que esses atores vivem pendurados. Por exemplo, no meu vídeo aqui, 94, das músicas terraplanistas, né? Aqui o Steve Torrance, né? O Flat Earth Man, né? Ele já mostrou aqui, fez uma música só sobre a ISS, que é um show de marionetes, né? E ele mostra aqui que ele já trabalhou com filmagem, né? E ele sabe sobre esse efeito da tela verde de fundo, que você põe uma pessoa pendurada no teto, e ela parece que está flutuando, então, esse aqui é só um resumo, né? Esse vídeo aqui, o vídeo 94, é só um resumo de como é que faz essa mágica, né? Mas voltando lá no vídeo, né? Vamos ver aqui o que o ator Nauta falou. Vamos lá. Veja, Agora eu estou falando com o presidente dos Estados Unidos, enquanto eu estou pendurado em uma parede. Até a menina da NASA riu, o presidente Trump riu, todos riram aqui, né? Aí alguém vai falar assim, é uma expressão idiomática. Por exemplo, aqui alguém falou assim, aqui onde é que falaram nos comentários, né? Onde é que ele falou que é expressão... Assim, é... É uma expressão idiomática. Bom, primeiro, vamos ver aqui. Vamos ver o que eu escrevi aqui, né? Ele falou o seguinte, ó. Eu estou falando com o presidente enquanto eu estou pendurado em uma parede. E eu procurei aqui sobre uma possível expressão idiomática, né? O que é expressão idiomática para quem não entende inglês? Por exemplo, você fala assim, Puxa vida, eu estou apertado de costura. Não quer dizer que você está costurando. Você está com muito trabalho. Você está sem tempo, né? Você fala para a pessoa, Ah, eu não posso ir na festa hoje porque eu estou apertado de costura. Você está com muito trabalho. Você tem muitos compromissos, muitos afazeres, né? Então pode ser alguma coisa desse tipo. Mas eu não achei esse tipo de expressão. Vou mostrar para vocês aqui. Então a mais próxima que eu achei daquela expressão Seria up against the wall Que quer dizer o seguinte, está com dificuldades. Ele põe aqui, ó. Isso é a tradução aqui deste... Do The Free Dictionary, né? Em sérias dificuldades. Não quer dizer que você está sem tempo, Mas você está em sérias dificuldades, né? Aqui, let's face it we are up against the wall this time. Nós estamos contra a parede nesse tempo. É a mesma coisa que nós falamos em português. Você colocou uma pessoa contra a parede. Ela está meio que sem saída. Ela está acuada, né? E o ator Nauta, Eu não sei se ele quer dizer que ele estava... O ambiente na ISS é difícil, né? Aí ele estaria... Hanging from... Mas aí ele teria que falar up against a wall. Não pendurado... Não pendurado em uma parede. Porque a expressão é diferente, ó. Você vê aqui de novo onde que está aqui, né? Up against the wall. Let's face it, we are up against the wall. Então a expressão correta é up against the wall. O ator falou que ele está hanging from a wall. É bem diferente. E a gente nesse contexto aí, a gente sabe, os atores, a gente sabe que é, né? Os terrapunentes sabem que eles são atores e vivem pendurados mesmo em paredes, né? Então, vamos passar de novo aqui, porque é legal pra caramba isso. E aí, você sabe, agora eu estou falando com o presidente dos Estados Unidos, while hanging from a wall. It's amazing. The International Space Station is, by far, the best example of international cooperation. Então, o contexto que ele falou, ó, ele está falando com o presidente enquanto está pendurado em uma parede. Ele continua falando que a ISS é o melhor exemplo de cooperação. E eu não estou vendo que ele está falando, que ele está com problemas aqui, né? Para usar essa expressão, é, hanging from a wall, né? Vamos ver aqui um pouco antes, né? Vamos ver aqui como é que ele fala. Canadian robotic arm to capture a spaceship from Virginia carrying three and a half tons of cargo and science that's going to keep us busy for the next few months and dock that to the station. Sir, it's, it's amazing. Oh, and then, you know, now I'm talking to the president of the United States while hanging from a wall. Bom, aqui ele estava falando de um pouco de dificuldade, né? Ele estava descrevendo aqui que tinha um braço robótico, que tinha que pegar alguma coisa no espaço para aquelas manobras da ISS. Então, talvez ele quis colocar uma dificuldade e, enquanto ele está tendo dificuldade com essas manobras da ISS, ele fala com o presidente enquanto ele estaria, é, hanging from a wall. Bom, a expressão mais comum é against the wall, contra a parede, né? Bom, considerando todo o contexto, né? Ele poderia ter falado assim, olha, e agora eu estou falando com o presidente, enquanto nós temos sérios problemas aqui para resolver, não precisava falar que estamos contra a parede, né? Tanto é que o pessoal aqui até riu, né? Então, assim, isso para mim é, esses caras, eles deixam passar coisas, porque para mim, a gente sabe, eles estão realmente pendurados em paredes, tá? Ele, naquele momento, eu acho que ele realmente não está na ISS coisa nenhuma. Ele está em um estúdio, e está em um estúdio pendurado em uma parede, tá certo? Bom, pessoal, era isso aí que eu queria passar nesse vídeo, né? Vejam esse vídeo aqui, o 180, neste minuto aqui, que tem mais coisas sobre esses famosos que estão falando sobre, dando mensagem sobre minário, sobre terra plana, tá certo? Eu queria também recomendar alguns vídeos, principalmente para quem está chegando agora, ainda pesquisando sobre a terra plana, esse meu vídeo 155, ele mostra que muitas pessoas sabem que a terra não é plana, não, sabem que a terra não é um globo, mas ninguém fala sobre isso, né? Então, essa pesquisa fala que 34% dos jovens adultos dos Estados Unidos não acreditam na terra globo. Tem muito mais terra planista do que você pensa. E para quem acha que terra plana é coisa de doido, Olha aqui, este vídeo 134 mostra que um jornal de 1900, de uma cidade dos Estados Unidos, trouxe uma notícia de que um diretor de escola quis ensinar que a terra seria um globo, e por isso ele foi denunciado e quase preso. Quer dizer, o pessoal nessa cidade não acreditava nessa teoria maluca da bola molhada giratória supersônica, perdida em um universo sem fim, que veio do nada, tá? O meu vídeo 58, um PhD em matemática e mestre em física, o Dr. Wolfgang Smith, ele mostra que a terra é imóvel. Neste vídeo aqui, tem a indicação do livro dele, Ciência e Mito, eu aconselho que vocês comprem esse livro, eu tenho esse livro e é muito bom, tá? Este livro aqui, 76, para quem já é terra planista, pelo menos 70%, 80% terra planista, quem está na dúvida ainda, ou como eu, que sou 110% terra planista, esse vídeo aqui mostra a minha visão dos benefícios de ser terra planista. A sua visão de mundo melhora muito, tá certo? E eu insisto nessa manchete, eu acho que veremos essa manchete aqui em menos de cinco anos, e de algum modo, vai ter algum driver aí, algum motivo para fazer com que eles venham a público e peçam perdão à humanidade por essas farsas. No meu vídeo 161, eu mostro por que eles teriam mentido sobre os poucos na Lua, tá? Vejam o meu vídeo 161. Este vídeo aqui, o link está aí na descrição, tá? Por que pousaram na Lua, tá? Então, aqui eu mostro o porquê que eles teriam feito essas farsas. Na verdade, teriam bons motivos por trás, tá? Talvez eles quisessem minimizar guerras, alguma coisa nesse sentido. Talvez existissem alguns bons motivos por trás, tá? E para quem também está chegando agora no meu canal, aqui está os dez estágios de terraplanista, de uma forma mais séria, ou sete estágios de uma forma mais descontraída, né? Eu já caí direto no estágio 3, 4 ou 5, porque eu já havia estudado muito o modelo do Globo. Tem vídeo no meu canal sobre os livros que eu já li, minhas revistas científicas américas, né? E quando eu li documentários sobre, em 2012, e por aí sobre a face dos povos na Lua, começou a cair a ficha de que esse modelo cósmico aí que nos entregaram era muito duvidoso. Quando eu comecei a estudar a Terra plana, eu vi que só podia ser verdade, tá? E muita gente começa rindo da Terra plana, depois ela perde a graça, né? Depois começa a fazer sentido, porque faz mesmo. E se a pessoa tiver a cabeça aberta, ela vai descobrir que a Terra é plana, sim, e talvez chegar no estágio 9, né? E fazer canais no YouTube para falar para as pessoas, como eu estou fazendo. Porque quando você descobre a Terra plana, você liberta o seu cérebro das mentiras que contaram para vocês, tá? E aí você fica com a faca na caveira e quer contar para todo mundo. Porque você começa descobrindo aqui, você não... A sua mente fica mais crítica e aquela aceitação cega não existe mais. Você começa a pensar como você deveria pensar, como um ser humano, não como ovelhas, tá? E aí você descobre no meio do caminho várias mentiras, né? Sua mente fica mais crítica e aqui estão algumas das várias mentiras da humanidade, tá certo? A Terra é estacionária e plana, pessoal. Obrigado por terem assistido.